Olha minha gente, atenção, muita atenção que nós vamos trazer agora de informações aqui pra você. Vamos chamar o Ricardo Lima. O Ricardo Lima está neste momento com o governador aqui do estado. Vou conversar com o Ricardo que está ali também com o comandante-geral da polícia, o secretário de segurança pública, acredito, acho que eu estou vendo aqui, também o nosso governador Helmano de Freitas, vários parlamentares ali também, vários profissionais da área da segurança pública, porque neste momento, acredito que esteja acontecendo aí, Ricardo, uma nova apresentação. O governo do estado está preparando aí, capacitando ainda mais esses militares, que são os novos policiais militares, já estão prontos, na verdade, o Ricardo vai trazer mais detalhes para operarem, para agirem em defesa do cidadão, do povo cearense. Muito boa noite a você, Ricardo, boa noite ao governador, coronel, não vi ainda aí o secretário de segurança pública, mas a todos os profissionais da segurança, está aqui no cantinho o secretário, acabei de vê-los. de vê-los. Boa noite a você, Ricardo, quais as informações que você traz ao vivo com o governador do estado? Oi, Ronaldo, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, alta cúpula da segurança pública do estado, reunida aqui no bairro Moura, Brasil, para apresentar os novos 423 policiais militares, que fazem parte da segunda turma, e que foram convocados para, a partir de agora, reforçar o efetivo da polícia militar aqui no estado do Ceará. E sobre esse tema, a gente conversa com o governador Elmano de Freitas. Governador, boa noite. De que forma esses policiais vão ajudar no reforço, e em que regiões eles irão atuar? Boa noite, Ricardo, boa noite, Ronaldo, boa noite, você que nos acompanha. Nós, semana passada, colocamos 437, hoje são 423 policiais militares, que estão no seu processo de formação, e, em um determinado momento, eles passam a ter um trabalho na rua, supervisionado, já ajudando e reforçando o efetivo da polícia militar. Eles vão estar plenamente à disposição da polícia, não ficam na conclusão desse curso, deve ser final de agosto, mas já começam agora, a partir de agora, esses 423, a partir de amanhã já estão na rua, auxiliando o efetivo da polícia militar. Nós, na quarta-feira, demos posse a 460 policiais civis, e vou dar posse, na próxima semana, a 83 peritos forenses. Portanto, nós vamos continuar a fazer o trabalho de fortalecimento das nossas forças de segurança. Já determinei que possamos começar o curso para mais 400 policiais, e vamos continuar o processo de regularização dos mais de 400, para também iniciar a formação, portanto, de mais 800 homens e mulheres para o fortalecimento da instituição Polícia Militar do Ceará. O que nós queremos é uma força policial cada vez mais forte, com capacidade de enfrentar o crime. Nós temos policiais muito corajosos, muito devotados à causa de dar paz e segurança ao povo cearense, mas nós queremos cada vez mais uma Polícia Militar com maior efetivo, com maior capacidade de ação, melhorando ainda mais todos com seus coletes, com arma de qualidade, com inteligência. Nós acabamos de aprovar uma gratificação, já temos 700 pessoas trabalhando só na área de inteligência, no Estado do Ceará. Ajustamos e combinamos com o Poder Judiciário o fortalecimento de uma vara que cuida exclusivamente de processos que envolvem grupos criminosos no Estado do Ceará. Da mesma maneira, aprovamos na Assembleia um fortalecimento do grupo do Ministério Público, especializado em enfrentar grupos criminosos no Estado do Ceará, e estamos fortalecendo a Delegacia de Polícia Civil, também responsável por enfrentamento às organizações criminosas. Portanto, o que nós queremos é garantir ao cidadão cearense paz e tranquilidade, para que a gente possa, dessa maneira, com essa ação integrada das nossas polícias, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, enfrentar e vencer o crime no Estado? Os finais de semana são os momentos mais críticos para a Secretaria de Segurança Pública, para o Governo do Estado como um todo, porque são onde acontecem os maiores crimes. De que forma a estratégia está sendo planejada para atuar nos finais de semana e rechaçar essas ações criminosas que vêm sendo registradas? É por isso que é muito importante o trabalho de inteligência, porque é a inteligência que nos permite ter informações, às vezes não oficiais, que permitem ao comando, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, do nosso Secretário de Segurança, ter informações mais cedo para poder prevenir ações de grupos criminosos. Ao mesmo tempo, presença forte da polícia nas ruas, para dissuadir alguém que queira fazer alguma atuação criminosa em alguma área da cidade. E a polícia está sendo espalhada exatamente onde os dados, as evidências, as informações de inteligência, apontam que é mais necessário ter a presença da Polícia Militar e uma ação forte da Polícia Civil. Por isso, eu autorizei a aumentar o número de horas extras da Polícia Militar, da Polícia Civil, aumentar o número de horas extras por policial, para que a gente possa, assim, fortalecer, nesses momentos, mais efetivo e mais presença de polícia na rua e mais presença da polícia investigando, elucidando crimes e prendendo aqueles que estão foragidos. Ontem, o senhor esteve reunido com o Secretário Nacional de Segurança Pública, junto com a Cúpula da Segurança aqui do Estado. O que foi discutido? Existe alguma possibilidade de um reforço do governo federal aqui nesse momento? Primeiro, uma garantia de ação integrada, que eu considero algo mais importante. A garantia de orientação do Ministério da Justiça, do Secretário Nacional de Segurança Pública, de que nós vamos atuar cada vez mais próximos às forças de segurança do Estado, com as forças de segurança nacional. Segundo, a garantia de recursos importantes para núcleo de perícia forense na região da Serra da Ibiapaba, a garantia de negociação para a construção de unidades semiabertas no Estado do Ceará, que é algo que nós temos conversado com o Poder Judiciário, a garantia dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que nos permite compra de armamento, de viatura, de fortalecimento de equipamentos para nossas forças de segurança e possibilidade de ação muito integrada entre as nossas polícias. Devemos ter reunião, inclusive, do Secretário Nacional de Segurança Pública com o Secretário de Segurança do Nordeste. Isso vai possibilitar nós também integrarmos e aproximarmos cada vez mais as nossas forças de segurança com as forças de segurança do Nordeste, porque nós sabemos que alguns grupos criminosos atuam aqui no Ceará, depois passam o tempo na Bahia, ou passam o tempo em Pernambuco, ou passam o tempo na Paraíba, e o contrário. E se nós integrarmos as nossas forças, a nossa inteligência, as nossas câmaras, que hoje todos os estados têm, se nós pudermos integrar tudo isso, vai favorecer muito o trabalho das nossas equipes de segurança nos nossos nove estados do Nordeste. Os crimes violentos, letais, intencionais, é aquilo que mais choca a população. Nós tivemos tentativas de chacina. De que forma o governo está trabalhando para evitar esses tipos de crime? Bom, primeiro, garantir que não tem impunidade. Garantir que aqueles que praticaram esses crimes sejam descobertos, encontrados e presos. Assim foi com aqueles que praticaram a violência lá no Barroso. A gente tem cinco presos. Assim foi com aqueles que praticaram a violência em Viçosa. Prendemos um no Piauí, prendemos um no Pará, prendemos um no Mato Grosso do Sul, já numa ação integrada com a Polícia Federal. E, portanto, primeiro, garantir que quem praticar crime no Ceará vai ser procurado e identificado para ser preso. E nós estamos buscando ter uma relação cada vez mais próxima com o Ministério Público e o Poder Judiciário para dar ao juiz todas as informações para ele perceber que aquela pessoa solta é um perigo para a sociedade e que ela não pode ser solta. Eu tenho uma situação de que uma das pessoas que praticou uma tentativa de homicídio no Barroso já responde por dois homicídios. Essa pessoa é absolutamente perigosa, ela não pode ficar solta, ela tem que ficar presa senão ela vai matar de novo. E essa pessoa, para garantir a paz na sociedade, nós temos que ter uma união de entendimento de que as pessoas perigosas para a sociedade, para a vida e comunidade não podem ficar soltas. E esse trabalho tem que ser muito junto de todos nós, de todas as autoridades, da Segurança, do Judiciário, do Ministério Público. Nós temos o dever de oferecer todas as informações aos promotores e juízes e solicitar que tenham acessibilidade de perceber que tem pessoas que efetivamente não tem como ficar solta porque colocam em risco a paz e a tranquilidade do nosso povo. Governador, só para a gente finalizar, o senhor herdou de outros governos a redução das delegacias polo-plantonistas. A gente tinha 14, salvo engano, e hoje temos só 6. E muitas das vezes uma viatura da Barra do Ceará tem que ir para a cidade dos funcionários para fazer um registro de uma ocorrência. Isso acumula muitas viaturas que poderiam estar patrulhando na porta das delegacias e isso dá uma fragilidade. Existe, o senhor considera a possibilidade de retornar às delegacias polo-plantonistas que hoje trabalham apenas no expediente? Eu considero duas coisas. Primeiro, tem determinado tipo de ocorrência que eu acho que nós devíamos trabalhar com outro tipo de encaminhamento para não ter uma viatura, tendo que deslocar pessoas para uma delegacia de polícia para cuidar de uma briga de vizinho. A polícia tem que se destacar e se ocupar dos casos mais graves. Isso pode ser resolvido por outro caminho que é o que nós estamos discutindo e vamos apresentar propostas nesse sentido. O segundo é que só é possível fazer isso com o aumento do efetivo da polícia civil. Nós não temos como fazer isso com o efetivo baixo e nós ainda temos o efetivo da polícia civil aquilo que nós precisamos ter. É meu compromisso com o povo cearense aumentar o efetivo da polícia civil. Eu acabei de fazer quarta-feira um aumento de quase 10% do efetivo da polícia civil. Quero continuar a fazer esse aumento, esse crescimento para aí sim abrir uma delegacia com as condições e com os profissionais no número adequado para fazer esse atendimento. Ok, muito obrigado a atenção do governador do estado. Agradecer também a atenção do secretário Roberto Sá que está aqui com a gente também, Coronel Clênio. A gente vai finalizando por aqui falando sobre esses novos 423 policiais militares que reforçam a instituição Polícia Militar do estado do Ceará no combate à criminalidade aqui no estado. Ronaldo. Pois é, Ricardo. Quando o governador está à frente, como ele está agora tomando a frente da área da segurança pública, ele pessoalmente acompanhando juntamente com o secretário de segurança pública, estou vendo aí também o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão, o Coronel Clênio, profissionais também da Polícia Rodoviária Federal que estou vendo aí, bombeiro militar também aí. Quando se junta, quando essa união, aí funciona as coisas. A gente espera que possamos ter aí um retorno o mais rápido possível, que a gente possa ter paz e tranquilidade, parabenizarmos aí os novos policiais militares que agora vão para as ruas, vão para as ruas fazer aí um trabalho excelente, eu tenho certeza disso. agradecer também, hoje eu estive com o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Márcio Gutierrez, eu estive mais cedo, antes aqui do programa, com o delegado-geral, fui muito bem recebido, agradecer a ele que tem feito um belíssimo trabalho também, ele que está à frente, o delegado-geral está tomando a frente também de várias investigações, inclusive tivemos aí a prisão também de elementos, os elementos aí que estavam envolvidos na chacina que aconteceu em Viçosa do Ceará, o próprio delegado-geral da Polícia Civil esteve à frente, foram prender, foram buscar em outros estados, cinco criminosos. Agradecer a você, Ricardo, e também aí a todos os profissionais da área da segurança pública.